Agora, você falou sobre ver o lado positivo das coisas. Lô, você tem um livro que fala que, na dúvida, escolha ser feliz. É um título meio motivacional, que dá impressão, né? Mas eu gosto de falar que não é. Não é autoajuda, tá? Não é autoajuda? Não é uma coisa coach. Até porque também eu fiz psicologia e sei bem o quanto é complicado falar de coisas. Talvez não tenha tanta profundidade, né? Mas é um título que eu escolhi, que tem durante os capítulos do meu livro. Eu tirei de dentro de lá. E é porque, assim, é uma escolha que realmente eu acho que cada um faz a sua pra seguir a sua vida. Então, eu fui uma criança que, pelos meus pais, eu sempre fui acolhida. E nunca, eles nunca me enxergaram como alguém que não poderia estar onde eu quiser, entendeu? Então, não só meus pais, minha família, meus amigos, todas as pessoas que me cercavam. Então, eu tinha escolhas pra fazer. Ou eu ficava muito em casa, me privasse de ir pros lugares. Porque eu sou uma pessoa com deficiência. Porque eu era uma criança com deficiência. Então, algumas pessoas, infelizmente, não têm esse caminho. Porque, às vezes, os pais são superprotetores. E isso não dá autonomia. Então, eu saí de casa com 17 anos. Fui morar em outra cidade. Fui fazer cursinho. Morar com as minhas amigas. Saí de casa da casa dos meus pais. Depois, eu fui pra outra cidade. Me formei em psicologia e hoje eu moro em São Paulo. Então, eu sempre pensei muito alto. Apesar de muitas coisas assustarem os meus pais. Tipo, não, isso não dá. Né? Então, eu falava, um dia eu ainda vou morar em São Paulo. E aí, eles ficavam, tá, tá bom. E hoje eu tô lá. Então, eu acho que eu tive várias escolhas. E uma, a principal foi realmente ser feliz. Mas também não é um título que a gente tem que ser feliz 24 horas. Porque isso é impossível. Não é autoajuda, como você disse. É, não é. Falar sobre a felicidade de maneira leve. Todo mundo tem os seus problemas, suas limitações. Mas a gente tem uma escolha pra ver aquilo de alguma forma. E eu vi como felicidade em determinados pontos. Mas que também não é 24 horas que eu tenho que ser feliz. Claro, claro. Eu sempre falei sobre o termo livro de autoajuda. Ele tá errado, sabia? Gramaticalmente falando. Por quê? Porque ser autoajuda, você mesmo se ajudou. Não precisa do livro. É. Você precisa do livro de autoajuda. Exatamente. É verdade. Não é? Assim, gramaticalmente, tá errado esse nome. Totalmente errado. Ser autoajuda, eu mesmo me ajudei. Não foi o livro? Não, foi o livro que te ajudou. Então foi o livro, não é autoajuda. Você agora tá alugando um triplete na minha casa. Não, não assim, porque agora faz sentido o que ela tá falando. Se for um livro de autoajuda, eu tô me autoajudando. Então é o livro. Então você escreva o livro, leia ele. Então é livro e ajuda. É livro e ajuda. É isso. É isso. Mas o que você falou é, tipo, independentemente de qualquer coisa, pode acontecer um momento ruim na tua vida, tem sempre como tirar o lado positivo das coisas. Então é isso que você fez e você explodiu. Você conseguiu fazer isso porque você não queria simplesmente ficar em casa. Eu nunca, não quis me colocar no lugar de vítima. Isso, isso. É muito bom isso. Que a gente já sofre a inferioridade. Sim. De que a pessoa com deficiência não consegue fazer nada, que ela é limitada. Que, assim, algumas situações que a gente ainda enfrenta, eu acho. As pessoas realmente veem a gente como, nossa, eu já ouvi, tipo, nossa, ela é assim, mas ela é inteligente, né? Tipo, é visada, é bem complicada. É, 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 sim. É umas coisas que você fala, não é possível. Aí você devolve, fala assim, você também, menina. Eu estou entendendo onde você quer chegar. Olha, me surpreendi com você também, que bom. Eu tenho o cérebro. Gente, mas é isso, é umas perguntas bem loucas, assim. Então eu acho que a escolha, por isso que foi assim, o livro, não é nada de, ai, como ser feliz em três meses. Não tem isso lá, não. Agora, já que você fala que você escolhe ser feliz, qual que é a coisa que mais te deixa feliz? Festa. Festa? Você vem festeira? Muito. Tipo, muito. Amanhecer mesmo, assim, eu chegava meio dia em casa. Eu estava no Rio, olha aí, teve uma vez eu estava aqui no Rio, eu fui para uma festa eletrônica. Eu acho que eu te vi nessa festa. Será? Você já estava vendo como? É sério, é sério. De óculos, de óculos. Vai, de óculos, de óculos. Aí ela fala, então era eu. Se estava assim, era eu. De óculos, então, aí, então era eu mesma. Dependendo da hora, ó. Ficou com Deus, mas gosto muito. Se deixar, você vai... Hoje em dia eu estou mais minimalista, mas... Vai só as três vezes por semana. É uma fase só. É uma fase só. Dizem que o brasileiro é um povo que sabe ser feliz. Muito. Vocês concordam? Vocês aproveitam. Sou muito. Ser o mesmo. Muito. Vocês conseguem fazer, tipo, piada com tudo. Tudo para vocês é piada. Vocês tiram piada de tudo. Então, vocês têm esse vosso ar leve de conseguir levar as coisas na piada, as coisas no humor. E eu também, eu gosto muito disso. Inclusive, eu me sinto muito à vontade em estar leve aqui, em fazer piadas, em contar situações que, literalmente, se você contasse numa outra cultura, seria tipo, ah, nada mesmo, mas aqui vocês conseguem tirar piada disso, tá vendo? Então, isso é muito bom que vocês têm mesmo, vocês brasileiros. Eu gosto disso. Como é o humor em Angola? O nosso humor é bem... Como é que eu posso falar? Se as piadas fazem lá, se fosse feita aqui, seria cancelamento no total. É tipo isso. Entende? Tipo, vocês aqui conseguem fazer piada com todo mundo. Nós temos restrição de fazer piada com algumas pessoas. Vocês aqui conseguem fazer com todo mundo. E isso, pra mim, é tipo, uau, é muito bom. A gente brinca com tudo, né? É, vocês brincam com tudo. A gente brinca com o nome do chocolate. Faz um chocolate aí, KitKot. KitKot. Você sabe fazer o trabalho? KitKot? KitKot. Não, o trabalho, a língua, você já testou. Eu vim treinando, né, pra não passar. É, testa aí, testa aí, só pra ver como... É KitKot, que é do TikTok. KitKot é o KitKat do TikTok. KitKot é o KitKat do TikTok. Olha, ele conseguiu fácil. Não, conseguiu fácil. Enrolou. Não, conseguiu fácil. Não, conseguiu muito fácil. Você testou durante o caminho. Não, brincadeira. Ah, que isso. Então, você é boa a entrar com as línguas. Foi agora. Você é boa a entrar com as línguas. Improviso, improvisa. A gente vai indo, né? Eu testei aqui, eu não vou te mentir. Eu testei umas 10 vezes, eu não consegui falar nenhuma. Eu também tenho problema de língua, essas coisas, Eu prometo que daqui a algum tempo, vou estar que nem você. Falando super. Profissional, profissional. Então, vamos aproveitar o KitKot. A gente tá falando do KitKot. Esse sabor diferente. Sabor diferente. A gente vai fazer o momento... Degustação? KitKatier. KitKatier. Muito obrigado. Tchau, 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 família. Tchau, Matista. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Bom passeio, boa diversão. Boa, acho que eu não te abraço. Bom, vamos, claro. Boa. Corre lá embaixo, corre lá embaixo pra fazer o Insane Break pra gente. Beijo.